Se você desejar o mal, você vai atrair o mal, mano. Vamos sempre desejar, vamos sempre desejar bem, não importa quem. Para de mandar eu fazer IRL! Eu sou leão de internet! Na IRL eu sou um gatinho! Qualquer fita de John Loggs ficar falando, o Yuri é leão de internet. Aqui ele é um chihuahua. Aí os caras da live dele ficam, meu Deus, NPC. Meu Deus, Yuri. NPC é a minha pica! NPC é a minha pica! Fala, Yuri, eu só gosto de verdade, mano. Todo dia que tô aqui, todo dia que você vai lá, eu tô aqui já. Você leva muito foda, mano. Me ajuda muito o tempo do seu trabalho. Superador pedófico, filho da puta. Mano, se der tudo certo, mano, o seu patrão vai judiado, você vai mandar você embora, o fudido. Vai ficar desempregado, o CLT, filho da puta. Você é o cabrito 2? Ô, predestinado, pau bolinho, seu predestinado. Ele falou sim, estruhinho. Isso aí não é resenha, irmão. Essa palavra não é resenha, irmão. Pau bani, mano. Pau bani, mano. Para de fraudar! Para de fraudar, gênus! Para de fraudar, mano! Filha da puta! Yuri, você é gayzinho demais. Calma aí, Vitor. O Vitor tem quatro mensagens no chat. Yuri, otário. KKK. Chupa, Yuri. KKK. KKK. Gayzinho demais. Gay demais. Qual foi, irmão? Qual foi do papo, irmão? E se eu gostar de chupar pinto, mano? E aí? Sou eu que vou chupar ou eu sou, irmão? Rapaziada, ontem o que aconteceu, mano? Como vocês sabem, eu cheguei de viagem ontem de ontem. Daí, beleza. Eu não tinha dormido direito ainda, né? Daí, ontem eu fui dormir, troca. Só que eu fui dormir, começou uma barulheira aqui, troca. Começou uma barulheira, uma barulheira, uma barulheira. Eu falei, mano, o que que é isso, mano? E eu comecei a ficar com medo, troca. Tipo assim, pra quem não sabe, eu tenho aqui. Dormo embaixo do meu travesseiro. Falei, mano, será que alguém tá vindo atrás de mim pra me pegar, me sequestrar, fazer alguma maldade comigo? Falei, mano, eu vou ficar suave. O que que eu fiz, chat? Eu liguei o chuveiro. Eu liguei o chuveiro. Passei casa, entra a gente de casa. Falei, tá tomando banho. Eu liguei o chuveiro e escondi atrás da porta. Eu juro, eu juro, troca. Eu juro, mano. Eu juro, troca. Eu juro pra vocês, mano. Eu juro. Não tinha por que eu não fazer live ontem, mano. Falei, mano, se ciscar, tá dentro do meu território, eu vou papocar. Eu vou papocar. Daí, começou a fazer mó barulho, que nem aquele dia que fez barulho de porta, troca. Mó barulho de porta, barulho de porta. Beleza, mano. Aí, caralho, viado. Mó barulho de porta. Daí, eu fui lá fora, troca. Era meus fãs. Era trem e fãs, meu. Trem e fãs, meu. Meia noite e meia. Meia noite e meia, vocês não têm que vir na porta de casa. Não vêm na porta de casa meia noite e meia. Meu Deus. Já es... Por que tão falando o negócio que eu bato no gato? É, eu amo gatos. Eu amo gatos. Só que cachorro eu gosto mais. Mano, já falei sobre isso, chat. Mano, quer resenhar? Resenha com que coisa que é resenha, mano? Cê tá me chamando de assassino? Tá me chamando de coisa pesada? Tô falando cê... Mano, na moral, quem fez esse vídeo, entra no Discord, mano. Entra no meu Discord lá, viado. Na moral, mano. Deixa eu ver se é alguém no meu Discord, mano. E aí, mano? E aí, mano? E aí, o quê? E aí? E aí? E aí, o quê? E aí, o quê? Não dá, cara? Não dá, cara. Não dá pra ter um diálogo com o nosso fã. Não dá, mano. Rapaziada, tô falando sério, mano, de coração, gente, de coração Vamos, não é tudo, entrar numa calma e se comportar, viado? Vamos se comportar, mano, vamos começar do zero Vou entrar numa calma que só vai entrar eu Bate papo sim Salve, Duduzinho E aí, Renzo? Meu Deus, Renzo, vocês, caralho, parece um zoológico essa calma, mano Cheio de bicho nessa porra, mano Vai tomar no cu, velho Posso falar com vocês porque eu abri live mais cedo hoje? Por que caralho não tem basquete hoje? Por que motivo não tem jogo de basquete hoje? Vai tomar no cu, mano Abri a porra lá pra postar, não tinha um, não queria postar Falei, vou ter que abrir live mais cedo, vai tomar no cu, mano A polícia da Bahia vai investigar o homem que aparece em um vídeo agredindo a mulher com... Pra mim deu, pra mim deu, pra mim deu, vou pro cassino Cara, eu tô daí só dando uns tapas mesmo Quê? Como é que é? É isso mesmo Você falou É fecha Vai participar da violência agora, ô patata? Choca direito, fofato Sai daqui, você é muito ataca Ai, ai, ai Cara, não acredito que vocês são um dedo desse, mano Daí vem um filho de uma puta Um filho de uma puta de um nerd Que o óculos, ele é do tamanho da minha pica na cara E como é que o Yuri fez isso Daí vem um outro filho da puta Que apanhou o dia inteiro E já não raciocina mais direito E fala, sim, isso aconteceu hoje na pré do Rio de Janeiro Mas ele não esperava que eu estava gravando tudo Amanhã eu vou denunciar na polícia Meu pai ganha mais que você, seu espancador Seu pai? O seu pai, eu quero que ele se foda Eu quero que ele se foda Ele ganha bem mesmo, né? Tem que ganhar, né? Porque é do tanto de pensão que ele não paga Porque ele tem um monte de família, eu sei se você sabe Que ele trai sua mãezinha muito Ele tem uma outra família que deve ter um filho Que ganha mais presente que o C O seu presente é uma caixinha de bis É uma caixinha de bis Agora vai ver seu irmão que você não conhece Tá roncando Posso falar um gosto pra vocês? Calma e vou até mostrar pra vocês Salve, Yuri Salve, Yuri Mandou um salve pra mim aí, Yuri Fodendo a rádio aqui Ô, Bernardo Quando você quiser ela mandar flor pra sua mãe Você manda mensagem que eu vou com você, Bernardo Tá bom? Tamo junto, seu puto Eu tenho um pavor de voltar a ser gordo, mano Se eu voltar a ser gordo Eu não sei o que eu vou ser da minha vida, tropa Não vai ficar mandando eu gordo, não, mano E o Itopapau mandou três reais Fodido Estrupador Espanca a mãe Tirei Ontem o Muriloso entrou no Discord comigo Cinco horas da manhã, mano Ele falou que não tava conseguindo dormir e tal, mano Sabe o que ele falou pra mim? Ô, Yuri Tenho maior consideração por você, mano Se eu curtei mamãe, eu tô me sentindo sozinho, mano Me motiva E eu perdendo quinze mil na aposta Ele falou, me motiva Tirei um dog Qual é, Yuri? Tinha com a arma na época do Fifa, mano Vindo no TikTok que tu tá batendo na tua mãe, viado Isso é verdade, mano Pô, tô tristão Papo reto Eu vi falar que tu virou traficante também, mano Por que tu fez isso, mano? Sabe o que é o foda, chat? Agora eu não sei se esse cara tá falando sério ou se ele tá brincando, mano Então, por favor, gente Para de fazer esses vídeos, meu, mano Eu não me sinto bem, mano Esses dias eu tava na live do John na rua Chegou um monte de fã Começou a gritar Espancador Espancador Eu fiquei sem jeito Eu tive que subir Eu fiquei sem jeito, cara Imagina um monte de vizinho na rua vendo, mano Imagina A castrósse Que vocês não iam fazer eu passar, mano Vida entrou Ai, vida Vem dormir de coxinha comigo, amor Imagina a mãe dele assistindo Mãe dele tá no hospital Ah! Minha mãe tá no hospital? A sua mãe tá no hospital, ô filha da puta Sua mãe tá lá no hospital, ô pão no cu Tomando seu cu, moleque Mano, fala de tudo, mano Só não fala da minha família, mano Tô dando papo reto aqui, mano Aqui na minha correria Na vez da quebrada Eu já fui do gueto um dia, mano Mano, pode falar o que quiser de mim, xará Só não fala da minha família, truco Tá entendendo, mano? As ideias que eu passo aqui é uma só, mano Não fala de quem eu amo, mano Esse homem tem tanto medo de mulher Que resolveu se trancar em casa com medo delas E o mais absurdo é que o medo dele por mulheres é tão grande Que ele chegou ao ponto de construir uma muralha em volta da casa E até um bunker pra ficar bem protegido Aos 16 anos, Calyte se descobriu que tinha ginofobia Um medo tão grande de mulheres que chegava Eu tenho medo de mulher? Eu já me relacionei com mulher Eu já morei junto com mulher Como que eu tenho medo de mulher? É, eu gosto de mulher É tomar do seu cu, mano Tá me tirando pra quê nessa porra? Tá me tirando pra viado, caralho? Luiz mandou 3 reais Salve Yuri, seu espancado Primeira vez na live Manda um salve pra arrajar Primeira vez na live, Luiz Acho que você tem intimidade comigo Pra me chamar de espancado e falar da... Deixa eu ligar pro amor da minha vida Que eu tô apaixonado e não é pouco, mano Nossa, eu tô apaixonado mesmo de verdade, viu Nossa, mano, eu daria tudo que ela quisesse, viu Inclusive muito chá de pica, viu Não é eu liguei pro seu, eu ia falar um bagulho pro seu Eu ia falar um bagulho, tá ligado Mas aí já passou, já depois eu falo Nossa, eu ia falar tudo que eu tava sentindo naquele exato momento Essa menina é foda, viu Moro aqui num condomínio que perto aqui também Porra, mano Ei, esse é o Jack, estrupador O Snoopy tá comendo sua mulher, filha da puta Ó a vozinha desse cara Certeza, eu tenho certeza Meu Deus, quase que eu... Meu Deus Quase que eu falo merda Deve tá com uma cuia desse tamanho do lado Um quilo de tererê Três pedaços de gelo Socando o dedo no cu e tomando chimarrão, né Filho de uma puta Tomando seu cu, sou lista